Com a alta do dólar, importações dificultadas por causa da pandemia e a alta demanda por notebook por causa desse home office e EAD que a gente tá vivendo comprar um computador novo, ainda mais um portátil, tá complicado então muitas vezes é mais vantajoso fazer um upgrade na sua máquina antiga e é o que eu vou mostrar aqui hoje estou com um computador aqui que é de um amigo meu, o Cora, inclusive meu colega de TCC e ele tem esse ASUS dele que já tava reclamando sobre lentidão que é um computador bom, mas já tem seus 7 anos de uso ele queria comprar um novo, porém com esse preço hoje em dia tá complicado e eu falei assim, Cora, como seu uso é leve, você não tá tendo que trabalhar com muita coisa pesada no computador bora fazer um upgrade nele então eu recomendei o básico pra ele, colocar um SSD mas como ele precisa de muito arquivo e o computador dele ainda tem um leitor de DVD que ninguém usa hoje em dia a gente vai tirar esse leitor de DVD e colocar o HD original de 1TB que já tá bem lentinho, mas pra carregar arquivo dá certo no lugar do leitor e eu vou deixar o link de tudo que eu usei aqui pasta térmica, SSD e também o principal, o adaptador pra colocar um HD no lugar do leitor de DVD aí na descrição, a gente pegou tudo da Amazon e chegou bem rapidinho beleza? para desmontar esses computadores mais antigos não é tão simples igual hoje em dia, mas também não bicho de 7 cabeças não, beleza? ele tem uma tampinha que você tira ela e já tem acesso ao HD e à memória RAM se você quiser só trocar o HD, não precisa mais abrir nada é só trocar o HD ali e boa, colocar um SSD ou fazer o upgrade de memória RAM como esse aqui já tem 8GB, não precisa, 8GB ainda tá legal mas como a gente vai tirar o leitor de DVD e também colocar uma pasta térmica novinha limpar ele por dentro, eu tive que tirar todos os parafusos pra sim poder remover o teclado sim, nos computadores mais antigos a gente tem que tirar o teclado esse daqui, por sorte, sai inteiro, normalmente às vezes é só o teclado que aí a gente vai ter acesso aos parafusos que seguram a placa-mãe e também nesse caso ao leitor de DVD então depois que eu tirei os cabos flats do teclado e removi ele tá na hora de começar a desparafusar e tirar a placa-mãe mas primeiro eu já aproveitei que tava ali fácil tirei o leitor de DVD antigo que é preso por apenas um parafusinho antes de remover a placa-mãe eu peguei um ar comprimido que eu tenho aqui que vem spray e limpei um pouco a poeira que estava bem poeirado o computador imagina pessoal, sete anos sem fazer manutenção esse computador da ASUS aqui é guerreiro, hein? Gostei de ver mas fui lá, limpei ele, tirei os parafusos da placa-mãe e com jeito, desconeitei todos os cabos e removi a placa-mãe passei também um ar na placa-mãe que tinha um pouquinho de poeira e agora pra parte que eu e muitos aí gostam que é trocar a pasta térmica que imagina, a pasta térmica com sete anos de uso já estava uma pedra peguei um álcool isopropílico, um pouquinho de papel higiênico, papel toalha e depois de remover o dissipador do processador, limpei tudo a pasta térmica que eu vou usar aqui é uma Arctic Silver 5 é uma pasta térmica muito boa, eu sei que ela é um pouquinho mais cara mas pessoal, um notebook, eu sempre gosto de colocar uma pasta térmica melhor mas eu vou deixar outras aí na descrição que eu gosto bastante também depois de colocar uma pasta térmica novinha e fechar tá na hora de voltar a placa-mãe pro lugar e antes de colocar o teclado, a gente tem que colocar o nosso HD de 1TB que era o original dessa máquina, no lugar do leitor de DVD primeiro a gente tem que desparafusar o HD do suporte que ele vem original, da ASUS e colocar ele no nosso adaptador CAD esses adaptadores chamam adaptadores CAD e é muito simples, ele já vem até com uma chavinha e um joguinho de parafusos é só você colocar o HD lá, deslizar e encaixar no conector virar ele e parafusar os 4 parafusinhos embaixo, né? pra fixar e o HD não ficar balançando pra dar um acabamento legal na máquina antes da gente colocar o adaptador com o HD no lugar a gente vai remover a parte de plástico que tem na frente do leitor de DVD onde tem escrito o DVD e o botãozinho de ajetar pode puxar com o jeitinho que ela vai soltar e colocar no nosso adaptador CAD que ele tem um encaixe perfeitinho e aí vai ficar com o acabamento perfeito igual ficou aqui quem bate o olho fala, ah, é um leitor de DVD só que não é aqui temos um HD de 1TB e esse botãozinho, igual falei, não serve pra nada ficou um acabamento bem legal e agora a gente pode continuar fechando o notebook, né? colocar o teclado em cima parafusar ele todo bonitinho colocar a memória RAM pra se instalar a cereja do bolo o SSD o escolhido é um Kingston de 240GB não é o melhor do mercado mas na minha opinião, hoje em dia, é um dos melhores custo-benefício e cara, se meu amigo ficou 7 anos usando esse computador com um HD pra ele, qualquer SSD vai ser um salto de performance gigante e eu gosto muito desse SSD, eu já usei em muitos computadores e pra instalar não ter erro é só colocar o SSD naquele suporte que antes ficava o HD, né? o original do notebook encaixar no conector SATA 3 do computador e parafusar o suporte pra também não ficar solto por último, coloquei a memória RAM que eu tinha tirado pra abrir o computador, né? e agora, é só parafusar tudo no lugar e fechar a tampa como é um SSD novo, um SSD virgem se a gente tentar ligar a máquina vai dar um erro falando que não tem sistema operacional e pra isso a gente tem que instalar o Windows eu tenho o pendrive bootable do Windows 10 aqui que eu sempre deixo pronto que várias vezes eu tô formatando ou instalando em alguma máquina mas se você não sabe como que faz, é muito simples eu vou deixar um link aí na descrição ensinando, beleza? mas aí é só colocar o pendrive lá iniciar o computador pelo pendrive, né? no bootable e aí ele vai entrar na instalação do Windows 10 só ir avançando clicar personalizar e ali está aparecendo os nossos discos o SSD e o HD antigo com o tanto de partição que como toda instalação do Windows eu faço excluo tudo e deixo o computador zero bapho já que meu amigo já tinha feito um backup não tem problema fazer isso seleciono o SSD e mandei instalar assim começou a instalar o Windows é um processo que não demora muito depende da velocidade do seu pendrive e do seu SSD nesse daqui em menos de 40 minutos já estava na tela de bem-vindo aí é só ir configurando o Wi-Fi, usuário, senha, por aí vai em poucos instantes estaremos na área de trabalho do Windows 10 e o Windows 10 é muito legal hoje em dia que ele baixa todos os drivers pra gente mas se falta alguma coisa a gente pode entrar no site da ASUS e baixar manualmente porém aqui eu não senti falta de nada inclusive esse computador da ASUS e muitos da Dell também hoje em dia é padrão isso mas nessa época a ASUS já tinha o Windows tem a chave dele já na BIOS então ele já está ativado eu não precisei fazer nada coloquei inclusive pra baixar o update e deixar o computador redondinho se por acaso o seu HD não estiver aparecendo você terminou de instalar e falou assim Gabriel, você está reconhecendo o SSD não está reconhecendo o HD calma, calma, calma é muito fácil de resolver isso é só entrar no meu computador clicar com o botão direito nele ir em gerenciar ir em gerenciamento de disco e se você der um scroll lá embaixo vai ter nosso HD de 1TB todo preto como se ele estivesse ali mas não tem nenhum formato é só clicar com o botão direito ir em novo volume simples colocar o nome que você quiser o formato que você quiser ir avançando e em poucos instantes ele vai formatar o disco e já vai estar lá no meu computador aparecendo o HD e agora meu amigo pode colocar 1TB de arquivo e ainda ter um SSD de 240GB show de bola rapidão pra abrir o programa que ele quiser é um computador antigo e que ficou muito rápido dando pra usar hoje sem problemas nenhum é um i5 de terceira geração mas que ainda é muito capaz pra uso leve de faculdade meu amigo roda alguns programas no AutoCAD e assim se antes ele já tava conseguindo fazer isso agora ele vai conseguir fazer isso mais rápido ainda então eu acredito que ele vai conseguir formar com esse computador que se Deus quiser a gente tá formando agora e ainda ficar uns bons anos com a coisa depois passar pra mãe dele pra um primo que vai ter uso leve e assim ele comprar um mais forte se ele precisar mas a moral da história é ao invés dele gastar 3 mil reais ele fez um upgrade de 500 reais 400 reais dependendo de quando você tiver vendo esse vídeo e o preço do SSD eu não sei como vai tá mas hoje em dia ele pagou nessa faixa de preço e o computador ficou zero bala vai durar mais 3, 4 anos sem problema nenhum então é isso se você tem um computador mais antiguinho aí 1,5 e 3 vale a pena fazer um upgrade coloca pelo menos um SSD que você já vai assim gostar demais o computador vai virar outro eu sou o Gabriel de Pinho eu vou ficando por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo qualquer crítico ou sugestão coloque nos comentários que eu adoro ler e responder vocês e até a próxima